Olhos ao chão, enrolo os pés no passo, meu coração na mão Enfio-me nas ruas, assim, olhos ao chão Enrolo os pés no passo, meu coração na mão Lá lá, lá lá, lá lá, toma-lá da casa Toma-lá, lá lá, lá lá, lá 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 cá Toma, toma-lá, lá 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 cá Toma-lá, lá 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 cá Chapinha no teu olhar, na tua mesa Um novo sorriso lá, ai tu és, tu és o meu Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL